Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Eliton para o canal Rei das Suculentas. Pessoal, eu tinha descido um vídeo aqui, agora né, vai ficar esse outro vídeo aqui também, pra provar que eu molho as suculentas, tá, no sol pleno, se for o caso de que tiver muito sol e o meu substrato estiver seco, tá, então tá aqui ó, tô regando elas com vocês, tá, vai pele, vai todo tipo de suculentas, tá, eu molho todas, fiz a rega dessas daqui que estão no sol, ó, essas daqui algumas são recuperação, e esse processo aqui pessoal de regar suculenta quando for 11 horas ou meio dia, porque antigamente as pessoas falavam, não, poderia molhar, realmente não é legal molhar, tá, mas se você perceber que tá um hormasso, tá muito seco aqui, gente, eu molhei aqui, vocês deveriam estar aqui pra vocês verem a sensação, o hormasso subindo e depois vem o refrescor, né, vem o refresco, vem ficar, é, refrescante aqui ao redor delas, mas na hora que começa a jogar água, é, aqui no vaso a água vai escorrendo, vai molhando a bancada, vai molhando todas as plantas, é, no horário, né, que não é o horário legal de molhar, que sempre legal tá molhando, o certo é estar molhando sempre quando, é, não, tem sol ou bem de manhãzinha, tá, mas como não tem, não tinha como eu molhar de manhã, tinha que levar meus filhos pra escola, e também tinha outros afazeres, não dava pra mim acabar molhando as plantas, é, cedo, né, estou molhando agora, porque eu também percebi que tinha umas aí que tava bem sequinha, e como vocês sabem, o substrato bem drenável, igual o meu, é molhar e escorrer e ele seca muito rápido, então, ela, se elas ficarem aí, vai ficar uma semana, uma semana sem molhar, duas, três semanas sem água, pode, poder, pode, mas algumas aqui, como tem muito bebezinho que vocês estão vendo aqui, ó, ela sofre muito, muito mesmo, porque, é, elas ficam bem fraquinhas, né, o celular chega, tremeu aqui, é sinal que, é, tem que apagar um pouco de vídeo aqui, que tá na memória, então, gente, esse vídeo aqui, eu só ia pra mostrar pra vocês, pode sim molhar, se você tá vendo esse vídeo primeiro e ainda não viu o outro, vê lá, que tem muitas dicas legais, tá, que eu passei no vídeo, e eu vou terminar aqui de fazer o meu processo aqui, de molhar minhas plantas pra refrescar elas, tá, um abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe todos vocês, tá, tchau, tchau, fiquem todos com Deus.